Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha aqui de Imperator Home, tá? Vamos continuar nossa campanha aqui com Esparta, e galera, no último episódio, eu tinha dito pra vocês, no último episódio, primeiro, foi um episódio de gerenciamento de cultura Eu tava vendo o que seria melhor aqui pra tentar assimilar essa cultura aqui mais rapidamente, né, já que ela vai fazer grande parte da nossa sociedade aqui agora, né, do nosso país, da nossa nação E também nós criamos um claim nesse cara, até então, Seracius iria me ajudar, né, porque ele tava tranquilo, tava de boa com ele me ajudar, só que agora ele entrou numa guerra civil, então ele não me ajuda mais Então essa guerra aqui seria uma guerra bem exaustiva, bem cansativa, né, eu gastaria muito recurso atacando esses caras, principalmente porque eu não tenho dinheiro pra conseguir contratar mercenários, tá bom? Contudo, galera, eu achei uma outra coisa ali que eu já vou mostrar pra vocês, vamos dar uma olhada na nossa árvore de missão Se tem alguma coisa que a gente poderia fazer, eu não acho que é, que tem alguma coisa Não tava conseguindo arrastar a árvore por algum motivo, cliquei algumas vezes ali, até que foi Isso aqui, cadê? Tinha um aqui que a gente tava quase completando, isso aqui, né, pelo menos um território, o quê? Pelo menos um território da província de Lacônia com 10 escravos Tá, pelo menos aqui tem que ter 10 escravos em algum lugar, não é tão difícil, né, se você estiver disposto a gastar grana Talvez o melhor lugar pra se ter escravos, seja esse lugar O que que aqui tá produzindo? Eu sempre me perco O que? Cadê? Holy cow! Não consigo achar Aqui, grãos É, não é o melhor lugar Acho que aqui é o melhor lugar Aqui tá produzindo iron Seria interessante ter uma produção extra de iron É, talvez fosse bem... Bom, poderia trazer dois pra cá também E já... Já daria, né Mover população pra cá, por exemplo, se eu quisesse mover, sei lá Daqui, né, isso me custaria quanto? 5 de dinheiro, tá vendo, Galado? Basicamente 5 de dinheiro Então por 10 de dinheiro eu cumpro aquela missão Vê o que que ela dá mesmo? De bônus? Bonto de food É, basicamente bonto de food e... E só Ah, e eu tenho que ter 10 escravos em uma farming settlement É meio messa a missão, na real Tá, galera, é o seguinte, tá? Nós vamos declarar guerra nesse cara aqui, ó Ótima oportunidade, tá? A gente vai fazer isso Ah, contudo, deixa eu fazer algumas coisas aqui Ah, a primeira coisa é que eu tenho que voltar a manutenção das minhas coisas, tá? Port defense e tudo mais aqui Então vamos voltar, tá bom? Ah, a segunda coisa é que eu tenho que dar rays leves aqui Isso vai ser importante E eu tenho que transportar eles manualmente, né, galera? Não, 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 volta aqui Volta aqui Tava brincando Não era bem isso que eu queria, não Ah, vocês, por favor, entrem nos barcos Embarca aí, beleza Ah, e você venha deixar esses caras aqui em cima Porque não tem um porto, né? Então você não consegue deixar lá Beleza, então só vai até ali Isso já vai estar ok E a gente vai declarar a nossa guerra E eu acho que vai ser uma guerra Ah, que em teoria deveria ser tranquila aqui pra gente ganhar, né, galera? Em teoria Beleza Esses caras têm comida Por algum motivo que eu tô falando ali que ele tá Sei lá, o que que tá acontecendo O que é isso? O fim das Olimpíadas Beleza A Polônia tá querendo ir A Cleópatra Cleópatra? What? Eu tenho uma Cleópatra? Assim, nação errada, não? A gente vai mandar ela Vai mandar esse cara Ou não vai mandar ninguém Manda a Polônia, vai O pior que ela é minha research Só que essa aqui é minha comandante Sei lá, manda Manda Você tem três Você tem zero de militar Meu Deus, são horríveis Manda Manda a Cleópatra, vai Manda a Cleópatra aí Boa Beleza, ok Hora de declarar a guerra Vamos declarar a guerra Antes que esses caras aprontem, né Surja alguma coisa aí Sei lá O que aconteceu Ah, sim Esse é o meu Wargo Vamos Ir pra cá Beleza Deixa eu ver se é um combate Que em teoria Deveria ser rápido Ah Nasceu um Um Huller Meu Deus Quase que eu não consegui falar Ah Beleza Isso aqui tá feito Tem como eu dar Consolidante? Na verdade tem Na verdade tem Ah Ok Ah Deixa eu Espalhar aqui meus carinhas Tá Selecionar esses caras Ah Dividiu aqui Beleza Não consegue pra lá Sério? Cadê o Cadê meu outro carinha? Eu tinha clicado em dois Ah Ok Beleza Eu vou tentar Subir ali Já pra fazer Seja naquele lugar Tá Minha ideia é essa Quanto de comida Você tá levando? Dois Tá Tomara que seja o suficiente Faça Embarque aqui Ah Venha Pra cá Beleza Perfeito E agora Isso aqui Venha Pra cá Ok Ah E o meu Huller aqui Eu vou mudar o nome dele Tá galera Nome herdeirozinho Aqui Será que é uma nova pessoa Só né Ah Foi uma filha Mulher Ok Beleza Sustrate É o nome É isso Tamo junto Sustrate Valeu Passar bem Ah Essa síndrome aqui Tá acontecendo Consolidante De novo Ah Deixa eu só olhar uma coisa Tá Eu quero fazer essa conta Aqui galera Vamos descobrir Ah Isso aqui é um Forte nível 1 Quantas pessoas Será que eu preciso Pra fazer síndrome Se eu tirasse aqui Todos os meus Esses caras aqui Conseguiria fazer síndrome Aparentemente Conseguiria Ah Conseguiria Beleza Ah Vamos testar Se eu tirasse Dois desses caras aqui Ainda faria síndrome Não Ok Então Será que Dois Caio É o mínimo Vamos tirar Um cara É Eu acho que É dois Caio por Nível Certo Dois Caio por Nível Deve ser Alguma coisa Assim Não tenho Absoluta Certeza Não A conta Deve ser Um pouquinho Diferente De repente Mas Aquilo ali Me parece Parece ok O que está acontecendo Está pesando Seis 71 Ok Por que Que você está Tomando Coisa Aqui Atrito Eu deveria Sei lá Ah O que que rolou Espera que a gente Já veio olhar Cara Cadê meus navios Oh Crap Eu batalhei ali E não vi Galera Ah God's sake Eu perdi um monte De navio Filha da mãe Eu entrei em batalha Aqui e não vi Não sei o que acontece Mas os navios Sempre São arrebentados É a vida Ok Ah Deixa eu olhar Isso aqui Mitridatic Ambition O que que está rolando Esse cara aqui Está fazendo o que Correndo para cá Tá bom Só vai Beleza O cara está fugindo Para o outro lado É a vida O que aconteceu Concluiu Concluiu aqui As olimpíadas O que que eu ganhei Sinto popularidade É nóis Eu deveria estar Sofrendo atrito Aqui né Eu acho que não Pelo menos Sei lá Esperar essa Essa seed aqui Acabar Tá vendo galera Manpower aqui Vai ser um grande Problema pra mim Você consegue Vem pra cá Consegue na verdade Ok Acho que não Não faz sentido O level of sparta O que que vai acontecer O que que vai acontecer É etolian citizen Estrada Um etolian citizen Um citizen só Vai ser morto Por 42 de dinheiro Como é que quero Preciso dessa grana Sorry Mas eu realmente preciso Ou era 2 Talvez fosse 2 Não sei Talvez fosse 2 Galera É eu acho que foi 2 Eu realmente acho que foi 2 Beleza Isso aqui tá em 100% Vamos anexar Nosso querido amigo Aqui E é isso né Lembrando que esse lugar Aqui tá galera Vamos fazer isso aqui Pra diminuir Aggressive expansion Beleza Lembrando que esse lugar Aqui galera É um lugar Que eu É um lugar Que eu controlo Tá Então isso aqui Pra mim tá tranquilo Eu quero trocar isso aqui Vamos pra cultural Assimilation Tá Isso aqui é importante Simular essa população Aqui de uma vez por todas Isso aqui vai ajudar Com essas coisas E agora o número de população Que a gente tem Cresceu né Ok Ótimo Eu quero Dar Disband Nesse exército Por enquanto Cadê Exército Disband Disband Por 24 meses Sim Disband Grass Ok 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 Pode aumentar Até 24 meses Baseado Na força Do leve Tá Saquem Acho que ali Tá tranquilo Vou poder Levantar de novo Um do quatro Daqui a pouco Eu já posso Levantar de novo Já tem alguém Querendo comprar Mármore Aqui Quero eu vender Meu mármore Uau Um mármore Um mármore Eu posso vender né Um mármore Eu posso vender Seria uma rota Interessante Poderia vender Para a Sparta Inclusive O mármore Seria bem interessante O mármore Salvo engano Tem um belo Um belo Bônus Ah Tirania É Meio Mé Meio mé Mas tem Noble Happiness Que é maravilhoso Na real Noble Happiness É maravilhoso Cara Eu não vou Vender Vou vender sim Vamos fazer uma grana Essa aqui Por enquanto Depois Depois a gente Cancela isso Eu perdi todos Meus navios Yes Yes Boa Maravilhoso Ah Uma das coisas Que eu poderia fazer O que que tá rolando Aqui Guerra civil Posso declarar Guerra em você Posso Quem é você Local power Você é a Zanion A Zanion revolt Você tá Você tá em guerra Contra quem Não tem esse cara Aqui é a Zanion Basicamente Você tá ganhando É isso Esse cara Aqui tá Na liga Não Você não Deveria tá Em guerra Com todo mundo Então É Só tá Em guerra Contra Esse cara E esse cara Que coisa Então se eu declarar Guerra em você Aproveitando Essa guerra Aqui Seria factível Bom Eu tenho 20 pontos Não estamos fazendo Nada Vamos testar Galera Vamos Não consigo Fabricar Covered action Na verdade Consigo Vamos fabricar Aqui A província E vamos ver Se vai rolar Não tenho certeza Não galera E eu quero muito Declarar guerra Nesse cara Aqui Seria maravilhoso Que seria Que os Vies Mas seria Que está sofrendo Infinito Ali com A coisa Dela Esses caras Querem comprar Esse surplus Aqui Deixa eu olhar O que que eles Dão Sempre importante Se não era Por aqui Cadê Ué Aqui Isso aqui Isso aqui Da National Freeman Output Uau Não Definitivamente Eu não vou Vender esse Earth War Aqui Ah Olives Da O que é Cadê elas Né Nunca acho Também Ah Deveria ter um jeito Mais fácil De olhar Essas Esses Bônus Cara Cadê Olives Achei Galera Tá aqui Ahm National Slave Happiness Vou manter Também Vou manter Os dois Isso aqui Ah Tá querendo a mesma coisa Então o que que eu vou fazer Aqui galera Eu vou Clicar Trade Overview Olha aqui Olha que coisa mais Assim Lindo isso aqui Que eu descobri Tá Ah Deixa eu achar os produtos Você Qual que é o outro Qual que é o outro Cadê Aqui Beleza Pronto Ninguém vai ficar me enchendo o saco Mas eu deveria colocar Marmory Também Se bem que Marmory É me né Marmory É Mount Tyrone Né Ah É necessário ter pelo menos um Mas Como eu não tenho Uma Trade Route Daqui A não ser que eu cancele Alguma coisa Se tem alguma coisa Que vale a pena cancelar Não vejo Alguma coisa Que vale a pena cancelar Aqui não Acho que tá tudo de boa É Tá tudo de boa Com certeza Tá Nem vou Mexer Nesse Nessa rota de comércio Aqui não Vocês deveriam ter Mais rota de comércio Né Por que eu tenho Tão poucas Tá Marmory Eu vou vender por enquanto Pra fazer uma grana Tá Acho que isso vale a pena Deixa eu ver aqui O que que é isso O que que é esse evento É a 189 De que O que que é isso De Manpower O que que tá rolando aqui Ah Local Province Loyalty Menos 0.2 0.02 Qual Lugar Aqui em Esparta Como é que tá A lealdade Aqui Cadê Where is the loyalty O impacto Na lealdade Da província Tá em mais 0.03 Não dá pra brincar Muito Né Ah Será que eu posso Não pegar isso aqui Eu não quero isso aqui não Tá bom Peguei Até o final do jogo Holy cow Tá Tem uma coisa errada Aqui né Por que que isso aqui Não mudou Talvez eu tenho que Abrir e fechar de novo What O negócio tá aqui Ó Macaltex 15% O negócio What Sei lá galera Deixa eu ver uma coisa aqui Eu tenho farmlands Aqui Acho que não né Tem um marketplace Mas farlands Não De fato não Ok 55 Tá tranquilo Ah Esse aqui é meu lugar Com maior quantidade De pessoas Definitivamente é Ah Pelo menos dessa Na verdade aqui Aqui é o lugar Com maior quantidade De pessoas Eu tô com muita vontade De construir um training camp Aqui tá Pra aumentar bastante Meu manpower Aqui também não seria ruim Aqui eu tenho 13 Freelands E eu tenho slots Training camp Seria bem legal Local power Holy fitness Seria decente Aqui aumentaria em 7 Aqui mais 7 Aqui aumentaria em quanto Manpower Basicamente mais 1 Deve ser mais 1 ponto Qualquer coisa Que vai de 16 pra 18 né Refugiados Uns nobres A Larissa Vai mover pra Stratos No nobre da Tessalha Vai mover pra Stratos Ou eu vou ganhar Quanto de opinião Com a Revolta Da Macedônia Que é esse cara aqui Né Cara Olha essa zoeira aqui Meu Deus do céu Uau Ai fora aqui What Que que você tá fazendo aqui Olha isso aqui Uau Welcome Só vem O cara quer vir Quem sou eu né Tá Aparentemente ele ganhou Não Não ganhou não Aquele cara entrou Na liga Esse cara aqui agora Entrou Não Pera Tá Não tô justificando Em mais ninguém né Eu perdi os 20 pontos Certo Yep Exato Mas eu deveria Tá justificando Nesse cara aqui ainda Eu deveria Tá justificando Nesse cara Ah Paradoxo Não faça isso Nossa estabilidade Aumentou Devido A Minha última ação Legal Não sei qual foi Minha última ação Mas minha estabilidade Aumentou Obrigado O que que rolou aqui Por favor Quase avançando Tecnologia Martial Vamos ver se alguma coisa Que ajudaria Confesso que eu não me lembro Deixa eu pegar mais Siege né 5% de assalt Ability Assalt Ability não me interessa Muito Também não me interessa Muito Forte Forte Difference Seria Ok Talvez isso aqui 2.5 De De coisa Isso aqui é meio Não me dá um bônus Que vai me ajudar Agora Não vou assaltar nada Investment Coast Também não interessa É Mas eu devia descer aqui Porque eventualmente A gente habilitaria Essas duas coisas Que é o que a gente quer Seja ability Seja ability Ok Do outro lado É navegação Ah É verdade A gente quer olhar Dá uma olhada Nos mercenários Na galera É sempre sem Para recrutar E aqui está O A manutenção Tá vendo Se teria alguma coisa Com a manutenção Realmente Bem barata Vamos ver Galera Esse 3.2.2 Aqui Talvez seja um dos melhores Tem arqueiros E homem de frente Interessante 3.2.2 Esse cara está onde? Está embaixo No outro lado do mundo É Se tem algum outro Aqui que seja Realmente barato Galera 1.76 Não ajuda muito Né Onde está? Aqui do outro lado Ok Daria uma mão Daria uma mão Daria uma mão Para o nosso exército Principal Esse cara aqui Esse cara aqui Tem chariots Cavalaria E arqueiros Seria um bom suporte Você está onde? Lá Do outro lado Do universo Então eu trazer você Para cá Eu já perdi Todo meu dinheiro E esse cara Também lá Do outro lado Do universo Você Aqui também Meu Deus Aparentemente Eu não tenho Mercenários Próximos O suficiente Para conseguir Contratar Aqui Pelo menos Por preço decente Uns 70 Esse cara aqui Já está recrutado Né Essas aí Eu não consigo Fazer muita coisa Tem um monte De mercenário Recrutado Galera Eu vou Encerrar Tá Eu vou encerrar Deixa eu até olhar Uma coisa Eu já consigo Levantar meus exércitos Já consigo Estou pensando Seriamente Em declarar Guerra Nesse cara Eu não acho Pelo menos Eu não espero Que Ele consiga Ganhar Da gente Não A primeira província A se fazer Seria aqui E aqui é montanha O que não é Exatamente legal Não é um ambiente Legal para se brigar Qualquer coisa Aqui é floresta Também não é um ambiente Legal Aqui já é Farmland Aqui Perdão Aqui é Farmland Talvez trazer meu exército E descer aqui Seja uma Ideia Cabível Uma ideia viável E daí sim Se eles quiserem Virem pra cá Eu faço guerra Com eles aqui Isso seria uma opção Também Sinceramente não sei A gente vai dar uma olhada Tá bom galera Era mais que um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço do A Aqui até mais Tchau tchau